...dar as manzinhas, é a hora do... Voz da TV Brasileira Para, volte assim que atenção Nós temos na quinta posição Eu estava com saudade Olha, eu amo esse Top 5 Eu gosto do Top 5 Eu estava com muita saudade Do programa Mulheres Que já não estava aqui no Top 5 Olha só o poder De se comunicar com as aves Desta repórter do Mulheres Quinto Vai Primeiro eu vou conversar com as bombas Vou estabelecer um contato para entrar Posso conversar? Brrrr 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 atenção, atenção. Um filhotinho de galinha ela gosta, né? Uma bombinha. Aquele prefeito de Barueri tinha razão. Nós somos babacas? Não. A televisão está invadida por carecas babacas. Em quarto lugar, nós vamos ver, gente, como os carecas babacas fazem mal à TV brasileira. Ai, assustam as pessoas. Estava sendo transmitido o julgamento do casal Nardone. Do Nardone? Estava tudo muito sério. O Cesar Trale, o nosso repórter da TV Globo, impávido diante da câmera quando aparece um careca babaca na quarta posição. O que você viu aí? Conta pra gente. Oi, Chico. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que assistem aqui o SPTV. Eu acabei de descer lá do terceiro andar. Tivemos que vir correndo pra cá pra conseguir conversar com vocês. A situação é a seguinte. O interrogatório começou exatamente às 10 horas e 50 minutos. olha, eu fico, eu fico revoltado, eu fico revoltado. Tem sempre, tem sempre um Zé Ruela querendo aparecer na televisão. Agora é o seguinte, ó, aqui, ó, o Luque, Luque, pede atenção, pede atenção. Careca, de óculos escuros, de terno, o Marcelo Tais, zoar no CQC, agora zoar no julgamento do Nardone é sacanagem. Ah, não sei. Ah, não, 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 é o besta ainda acredita. Terceiro lugar, atenção, terceiro lugar. Kátia Fonseca. Dino, olha, eu tava com tanta saudade de mulheres. Já vai duas vezes. Mulheres duas vezes. Olha só, sabe o que que é? O assunto quando é sexo. Sim. Interessa mais. Olha só, tem sempre um especialista no meio da tarde, sobre tudo. Tem. Sobre qualquer assunto. Um especialista falando do desejo, que o ponto G não existe só na vagina, não. Não, de maneira nenhuma, aqui, ó. Tem ponto G por todos os buracos do corpo, vocês vão ver. Meu Deus. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ó a Zoréia, ó a Zoréia. Terceira posição. Ó a Zoréia. Na verdade, ela quer um homem culto? Sim. Ele pretende ser culto? Não, ele pretende ser simplesmente antenado. Ele precisa estar bem no filme. Ela não, ela precisa de um homem que tenha expressões claras. seja terno, seja seguro, seja inteligente, seja motivador. As mulheres têm pontos G que não são na vagina. Ah não, é verdade. São no cérebro. E principalmente um da direita pra ouvir romance e um da direita pra ouvir romance e um da esquerda pra ouvir safadeza. Peraí, peraí, peraí. O romance eu entendi. O da direita é pra ouvir romance, o da esquerda é pra ouvir safadeza. Em que ponto você, em que orelha você usa o seu ponto eletrônico? O ponto eletrônico do lado direito, pra ouvir romance. Romance com o diretor. E quando eu falo com você vai te adotar. O que? Você tem feita safadeza. Safadeza? Não, não fico. Meu docinho de coco. Vai se catar, eu não me excito com nada disso não. Ufa. Já amei, né? Eu me excito um pouquinho. Ah, gatinho. O segundo lugar é o seguinte, o segundo lugar do O5, Lívia Andrade. Quem é Lívia Andrade? É a mulher de muitos pontos, Jess. Não faço a melhor ideia. Lívia Andrade, eu diria que é a nova Maísa do SBB. Eu não faço a melhor ideia. Só que é uma Maísa assim. Peituda. É, exatamente. Uma Maísa muito crescida, uma mulher. Uma Maísa que a gente comeria. Isso. Uma Maísa. É o seguinte. É uma Maísa. Lívia Andrade é o novo xodó do Silvio Santos. Qualquer assunto ele joga pra ela, ela manda e chega ao segundo lugar. É a Maísa. Ah. Você gosta mais de usar a palavra amor ou a palavra dinheiro? Escrevam aí. Vamos lá? Vai. Ah, quero ver você. Agora eu quero ver se é um amorzinho ou um dinheirinho. É o dinheiro, querido. Lívia, eu não esperava o que você falava. Eu tinha tanto interesse em você, mas agora eu perdi. Eu pensei que você fosse falar amor. Você... Amor, me dá dinheiro pra ir lá no mercado? Ai, ai. Marco Luki, Marco Luki. Você, você que é um especialista. O que você pensa de uma mulher que fala amor, me dá dinheiro? Cara, se ela fez já o serviço completo, é o que a gente combinou. É o que tem que pagar. É o primeiro lugar deste Top 5. Gente, é um encontro de duas louras. O Nick Evans e Rafael Cortez. Não, eu sei. Eu vou explicar, eu vou explicar. Ele tá meio cachorro. Duas louras. Atenção, Rafael Cortez. Duas louras é modo de dizer. Entendi. Eu diria entre uma loura e um cetáceo rosado. Vejam vocês quando a RedeTV quer pegar um cara do CQC de sopetão. Chega ao primeiro lugar do Top 5. Um encontro das duas louras. Olha isso. Antes de começar, eu vou dar um selinho aqui, peraí. Numa pessoa que eu tô incerteza que colocou silicone na boca, ou então usa aquele batom de aumentar a boca. Eu tô incertando. Você põe silicone nessa boca? Não, minha boca é assim mesmo. Você gostou? Eu uso um batomzinho nessa boca. Todo mundo quer saber por que é dividido igual o da Angelina Angelica. Sabe o que é tratante de labial que eu mais gosto? Que delícia. Funciona. Lábios nos lábios, Monique Evans. Ah, eu pensei que era outra coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu caro Rafinha. E passa a nascer de novo. Não fica assim. Vocês não entenderam, gente. Eu vou explicar. A sutileza, a sutileza do mundo do Rafael me emociona. Eu vou explicar. O que ele quis dizer quando eu ia no trabalho? Não, não explica. Não explica. Este foi o Top 5 desta semana. Senhoras e senhores.